A emoção da velocidade vai chegando na sua tela. Posição, a rainha tá chegando. Tá forçando muito, deixa ela passar. Confia, Daniel. Tá fora de prova o Roger Matos. Nós estamos descontinuando o seu patrocínio. Era uma hora de você fazer uma renda extra por fora. Não vou me envolver com essas porra de crime, de... Não, que crime? Tá me chamando de bandido, Roger? Porra! E o mercado paralelo de carga é o paraíso, piloto. Acho que você tá pensando errado, hein? É só por um tempo. Você tem noção do risco? Isso que você se meteu? Só não convido vocês pra entrarem aqui, porque tá apertado. Pela primeira vez na vida, as coisas estão indo bem. Do jeito certo? O que a gente tá roubando? A arma. É grana, pá. E você nunca conseguiu um patrocínio nenhum. Daniel, blitz. Basta por cima. Agora! Que final de campeonato vai ser esse? Que final de campeonato vai ser esse?